Em evento realizado nas dependências do Novo Mineirão, na sexta-feira, 11 de janeiro, o Cruzeiro apresentou 10 dos 12 jogadores contratados para a temporada de 2013. São eles, o lateral esquerdo Egídio, vindo do campeão da Série B, Goiás, o zagueiro Paulão, que jogava no Guangzhou Evergrande da China, o volante Wellington, que defendeu o Vitória, o meio atacante Ricardo Goulart, também campeão da segundona com o Goiás, o volante Newton, do Vasco, o zagueiro Nirley, cedido pelo Criciúma, o ex-zagueiro do Santos, Bruno Rodrigo, o meio é Diego Souza, o meio atacante Luca, outro do Criciúma, e o volante Henrique, que depois de uma passagem pelo Cruzeiro, defendeu o Santos e agora retorna à Toca da Raposa. Dagoberto, ex-internacional, e Everton Ribeiro, ex-Coritiba, já oficializados como reforços do Cruzeiro, devem ser apresentados nesta segunda-feira. Antes do tradicional momento da entrega das camisas, Gilvande Pinho Tavares desejou sorte aos novos cruzeirenses, e falou do que eles podem esperar no novo Mineirão. Estão dando as vindas aos nossos atletas, esperando que eles aqui cumpram a sua missão, para a qual o Cruzeiro os trouxe, de fazer com que o Cruzeiro volte a ser aquele clube que disputa a primazia do futebol brasileiro, que vai disputar os grandes títulos que o Cruzeiro vai participar deles esse ano, Copa do Mineiro, Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro, que eles já sintam esse gostinho dessa casa. Isso aqui vai tremer, isso aqui vai lotar. É bom já ter esse contato com o torcedor, então espero que a gente possa começar com o pé direito. Há muitos anos atrás, ainda era da base, ainda que tinha vontade de jogar no Cruzeiro, então hoje eu posso realizar esse sonho, espero realizar esse sonho da melhor forma, pode ter certeza que eu vou me dedicar ao máximo. Espero poder defender bem a bola aérea lá atrás, e quando for possível, poder fazer algum golzinho também para ajudar o Cruzeiro. A expectativa é boa, é um pensamento positivo de poder estrear, independente da situação que o clube esteja. Eu espero aqui que eu possa estar sendo feliz com esse momento aqui maravilhoso da minha vida, num momento que a equipe do Cruzeiro está vindo no crescente agora. Voltei para a minha casa, onde quer o Cruzeiro, é um time que tem no coração, e vou honrar mais uma vez vestir esse manto. Cheguei aqui no Cruzeiro e vou dar o meu melhor sempre, para surpreender a todos, o treinador e fazer um excelente trabalho.